Uma das profissões de tirar dentes, opção número 1, navegador português, opção número 2, dentista, opção número 3, imperador do Brasil, que fez a independência do Brasil. Quem acerta vai ganhar essa linda balachita de frangoesa, essa carne de fosque contém 40 palis de fosque, e também essa cartela de chiclete contendo uma dúzia, uma dúzia contendo 12. Também esse álcool gel aqui, que está faltando só um pouquinho assim, que eu tirei, e também vai ganhar esse lindo aliás, aqui não é programa de Silvio Santos para ficar fazendo esses monte de prêmio de coisas assim não. Quem acertar não vai ganhar nada não minha gente, muito obrigado viu.